Fala corredores tudo bem? Olha esse visual aqui ó. Não sabe onde a gente está? Lagoa Rodrigo de Freitas, mais precisamente Parque dos Patins. Pra fazer o que? Hoje é o dia do treinão dos youtubers e instagrams de corrida daqui do rio. Aquele treino beneficente que eu falei no vídeo anterior, vou botar o link aqui ó, a ideia que eu dei anteriormente. Então, hoje foi o dia do treino. Por que eu falei que foi? Porque eu não consegui chegar a tempo. Estava em outro evento, vim correndo para cá para chegar até o final. Mas calma, vocês não vão ficar sem vídeo. Eu sabia que não me dá tempo de chegar em cima da hora assim. Eu falei o que? Combinei com os meus amigos que vieram gravar os canais para gravar as imagens para a gente poder acompanhar o treino também. Eu não vi nada, a responsabilidade é deles, tá? Não, brincadeira. Conversei com eles antes e falei, galera, grava algumas imagens para mim e aí vamos apresentar todos os canais que participaram dessa ação beneficente que teve camisa, teve alimento e já me falaram que foi um sucesso. Eu tenho certeza que foi um sucesso. E vai ter mais. Então, vamos marcar de repente fevereiro, março de 2018. Coloca nos comentários aí com uma boa data para a gente poder fazer um próximo. E aí vai ter bastante gente, beleza? Então, fica aí, acompanha tudo o que rolou nesse treinão super bacana e fica com as imagens dos nossos amigos e youtubers, beleza? Tá valendo mais um programa com uma metragem, nesse vídeo colaborativo, aqui direto do Parque dos Patins. Ação beneficente, treino beneficente. Vamos lá. Fala, Silvio. Tranquilo, meu querido. Galera, quilometragem. Aí, vocês não vieram, meu querido. Vocês estão perdendo. Ainda tem aquele maluco ali na frente também, ó. Olha lá. Tamo o Ekadu aqui, correndo. Silvio. Lamento, filho. Vai ficar para a próxima, hein? Tamo junto. Valeu. Bom dia, amigos. Tudo bem? Luiz Henrique do canal Vida e Corrida. Nós estamos no treinão beneficente dos canais do YouTube aqui no Parque dos Patins na Lagoa. Presença de vários canais do YouTube, canais de corrida. Olá, meu nome é André Luiz Coutinho. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Corrida. Papo de Corrida especial aqui diretamente da Lagoa, no nosso primeiro treinão beneficente dos canais do YouTube. Olá, bom dia. E, claro, a gente está aqui na Lagoa. Finalmente, o grande dia chegou. Estamos no treinão dos canais do YouTube com a participação também de vários Instagramers. Então, a gente está aqui esperando a galera chegar. Já são 8 horas. Daqui a pouco o treino vai começar. E tudo que for arrecadado aqui, na verdade, é um treinão meio que solidário, né? Tudo que for arrecadado aqui vai ser doado para o abrigo do Cristo Redentor lá em São Gonçalo. Fala, galera do Quilometragem. Aqui é o Cadu Merezes. E eu estou aqui no treinão dos canais do YouTube na Lagoa. Estamos dando uma voltinha aí. Mas, galera, a galera se espalhou agora. Na verdade, está para frente. Na galera que está para trás. Está todo mundo curtindo aí esse sabadão ensolarado. Já está lindo aqui, ó. Bem, pessoal, vocês viram aí os vídeos. Beneficente o treino aqui. Muita gente bacana. Colaborativos os vídeos. Agradecer a todos os meus amigos que gravaram as imagens para a gente. Muito obrigado. E agradecer primeiro aqui, ó. O responsável. A ideia foi dele. Meu amigo Cadu. O canal Corre Cadu. Está sempre acompanhando o canal. Vocês viram aí correndo comigo. Corre muito. E a ideia surgiu da cabeça dele aqui, ó. Nós batemos um papo no pós-treino, no pós-prova. Falei assim, cara, vamos fazer um treino bacana, vamos fazer um treino bem eficiente. Falei, vamos. E aí ele engatou tudo, correu atrás de tudo sozinho. E aí apoio da Pai, agradecer a Pai. Pô, a Pai deu o que para a gente? Água, deu camisa, deu estrutura, deu som. A Pai falou, o que você quer? A Pai é foda. A gigante das corridas mesmo. Foi gigante com a gente. E aí Cadu, vamos montar o próximo ano que vem? Em fevereiro, março, quando? Vamos pensar. Já, já tá marcado, já, quer dizer, tá marcado não. Vamos marcar. Já tá idealizado, mas a gente vai fazer mais de um por ano. Já fica o convite então, já se programa, quer vir no Rio conhecer essa galera, novos amigos, novos canais, quem quiser participar, vamos deixar tudo explicadinho aqui, beleza? Valeu. Cadu, muito obrigado. Obrigado você ter vindo. Foi foda, foi foda. O cara fez uma maratona para chegar aqui, velho. Cheguei atrasado, mas cheguei para poder ver a galera e as imagens aí falando por si só, beleza? Beleza, valeu. Falou. Corre Cadu. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que quer fazer uma ação social, de repente faz na sua cidade, eu falei no vídeo que eu dei ideia. Faz aí, não dá para vir no Rio? É só juntar corredor a gente boa por natureza. É só juntar que consegue fazer uma bagunça, uma boa ação. Siga o nosso programa e todos os canais que participaram aí, vou deixar o link de todos aqui na descrição, acompanhar tudo que todo mundo faz, essa galera aqui é da cidade do Rio, cidades próximas aqui do Rio, Instagram, tudo aparecendo aqui direitinho e também siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, novas ideias, vídeos como esse, interessantes, diferentes e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação para assim que nossos vídeos saírem, como esse por exemplo, que está saindo na segunda-feira, você ser notificado e assistir sempre em primeira mão, tá certo? Muito obrigado a você e a todos que participaram dessa ótima ação que nós fizemos aqui e até a próxima boa ação que vamos fazer e até o próximo vídeo. Valeu!